E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Está esperando o quê? Porque para muitas pessoas o que é prazeroso é gastar, não é? Então eu pego o meu dinheiro, gasto, nossa, aquela satisfação imediata, aquele prazer momentâneo, né? Que está atrelado a um monte de coisa. A gente falou, cara, vamos tentar inverter essa lógica, né? Então, como criar um hábito bom? Poxa, pegar o salário quando entra como um gatilho, a rotina como investimento e você receber dividendos ou alguma boa notificação com uma recompensa e fazer isso até você, de fato, transformar isso num hábito para que você tenha um bom hábito e ir para o tribunal lá na frente, né? Se eu quisesse ajudar a galera aqui a, de alguma forma, criar um hábito positivo no mundo dos investimentos para que ela se viciasse ou se acostumasse ou se engajasse mais em guardar dinheiro, investir. Como você acha que eu poderia facilitar esse processo que eu acabei de falar? O mundo dos investimentos, né? Para a galera, assim, que investiria mensalmente uma grana, digamos, não tão significativa, né? Uma parcela do salário, a pessoa ali assalariada e tal. Ela é contraintuitiva com os mecanismos motivacionais, tal qual concurseiros. Eu sempre digo que os concurseiros, eles fazem exatamente o que o sistema de recompensa não gosta. Que é atribuir um esforço gigantesco para uma recompensa futura incerta. Não sabe se vai passar no concurso. Longe, demora para o concurso o ano que vem. E talvez, de fato, não aconteça, né? O investimento, muitas vezes, é assim. E acho que por isso existe um gargalo muito grande em fazer a pessoa gostar de investir. Porque a recompensa vai demorar. Então, vai demorar para começar aqueles dividendos ali ter um impacto significativo na vida da pessoa. Você está jogando contra o sistema motivacional da pessoa que diz para ela gastar aquele dinheiro no restaurante com a família, etc. Ou comprar um videogame ou alguma coisa. Mas guardar aquele dinheiro e deixar lá sem receber nenhuma recompensa momentânea. Então, cara, é de fato uma tarefa muito difícil. O que eu sugiro, tá? Eu sugiro que a recompensa não seja atrelada necessariamente ao ato do dividendo que virá depois. Mas sim ao comportamento e o hábito a ser formado de investir. Quando eu comecei a investir, eu invisto dinheiro em dinheiro. 95% da minha renda é investida. Mais ou menos uns 13... Mas como você vai ver o prazer na rotina? Porque você vai ver o prazer na rotina quando você já tem uma expectativa do que vem na recompensa depois. Você não vai negligenciar aquilo lá. Vou te dar um exemplo. O cara que descobriu o sistema... O cara que descobriu não. O cara que caracterizou o sistema de recompensa humano, que é o sistema dopaminérgico, ele fez um estudo com um macaco. Foi mais ou menos assim. Wolfram Schultz, o nome dele, um alemão. Até então se achava que dopamina era responsável por recompensa. Hoje a gente sabe que dopamina tem a ver com motivação, não recompensa. Motivação para buscar um objetivo e para fugir de um perigo. Então o fato de você investir pode ser atrelado tanto a você ter dividendo como evitar ter problema quando apertar o calo e você não ter grana para resolver o problema. Então primeiramente pode ser atrelado a esses dois lados. Mas o difícil de você fazer isso daqui é que às vezes você pode demorar para sentir esse prazer. E é para criar o hábito complexo, não é? É complexo. Agora esse daqui já você tem uma frequência um pouco maior de acontecimentos. Cara, eu vou dizer que dependendo da forma com que você falar sobre isso com as pessoas, acho que esse aqui é mais fácil do que esse, cara. Porque os booms motivacionais que o ser humano tem, eles são teoricamente mais fortes quando é para fugir de um problema do que para receber uma recompensa. Embora aconteça junto. Então, mas olha só, isso daqui, sempre que eu vendi investimentos como assessor, a lógica da segurança é um grande motivador porque é uma coisa do ser humano que busca segurança, né? Isso daqui faz a pessoa tomar essa decisão. Só que aí quando a gente fala do próximo passo da pessoa criar esse hábito, que é quando passou um pouco daquele movimento de motivação dela que está lá em cima, aí é onde eu começo a ter um pouco dessa complexidade. Deixa eu só te jogar um pouco mais de problema então para te dar mais insumo. Você que é um cara que investe, você entende dessa lógica, óbvio. Mas olha só, quando você investe, depende do seu perfil e a maioria das pessoas, elas não têm um perfil para isso e além do mais não têm nem conhecimento para isso, você monta um portfólio de investimentos. O capitalismo funciona dessa forma, você tem a capacidade produtiva crescendo, chega uma hora que depois você tem crise, 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 em ciclos. E aí a pessoa que tem um bom portfólio vai ver o portfólio dela caindo. Muitas vezes sem ter o conhecimento técnico e estar acostumada a isso, começa a olhar para a carteira e fica ansiosa. E aí aquilo que era para ser um hábito bom, começa a gerar um negócio nela. Ela para de olhar os investimentos dela. Agora a pessoa que investe olhando talvez para dividendos, fundos imobiliários, coisas que entram com uma certa frequência, elas têm coisas boas acontecendo o tempo todo. Então te jogo de novo com mais esses problemas aí. O que você acha que dá para a gente fazer para incentivar isso? Para o assessor tentar ver o perfil da pessoa, acho que isso é feito, né? Porque se você colocar para um cara que é cagão uma carteira de uma maneira que oscila muito, você vai perder a pessoa. É a mesma coisa se chegar um cara na clínica que tem um perfil difícil de fazer as tarefas que você coloca para ele e encher de tarefas. Ele não vai vir na próxima consulta. Então acho que primeiro traçar o perfil comportamental, e é bem maneiro que tem formas elegantes de fazer isso, seria bacana. E naquele sujeito que é mais recensível a recompensas previsíveis, você oferecer aquele gotejamento previsível para sustentar ele ali. E aquele sujeito que é menos sensível a isso e mais sensível a... Ela sente mais medo com flutuações da carteira, talvez você não exponha ele a esse contexto. Ou faz uma puta de uma educação em cima, ensinando essa flutuação. Que acho que é o que vocês fazem. Isso.